O deputado Alexandre Frota foi expulso hoje do PSL. A decisão foi tomada numa reunião da executiva do partido. O presidente do PSL, deputado Luciano Bivar, alegou desalinhamento com as normas do partido, agressões ao governo e a companheiros. Com a decisão, Frota não perde o mandato e pode buscar uma outra legenda. Ele já está sendo sondado pelo DEM e pelo PSDB. Ele não compareceu à reunião e informou que não falaria sobre o caso.